o turminha esse vídeo aqui acho que acredito que é um dos vídeos mais pedido que eu tenho nos comentários lá para fazer um resumo da montagem tanto da merimax como da brasilia frankstein eu tirei esse final de semana para selecionar bastante trechinho de vídeo para poder fazer essa montagem esse estou fazendo da brasilia o próximo vai ser da merimax dizem está certo então vou fazer uma montagem bem legal resumindo desde o início até do jeito que ela está hoje agora que eu estou gravando esse vídeo aqui e lógico tem muita coisa para fazer e vamos por essa brasileira mandar se deus quiser tá certo então curte o vídeo aí então hoje vai pegar a brasiliana e vai jogar aqui dentro já para mim começar a ver o que eu vou fazer com aquilo lá e daí eu vou ver se eu já tiro o chassi também já tira um chassi de cima do outro ali porque eu vou aproveitar um pedaço de cada chassi um monte de coisa é um frankstein mesmo do jeito que eu tô falando é um frankstein um pedaço daqui um pedaço dali e vai sair um veículo andando aqui dentro tá certo eu vou tirar ela de lá e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 tudo isso a construção dessa desse monstro quem quem bom agora com esse resumo deu para entender bastante de tudo que aconteceu aqui né foi de uma pilha de sucato eu não gastei quase nada para fazer isso aqui tá certo é um veículo para exposição não tem documento tem a playlist de todos os vídeos quem quiser ver tiver mais curiosidade para saber o processo de construção de tudo isso daqui tem a playlist aqui ó é só clicar no link abre vai abrir todos os vídeos desde o início da playlist você vai conseguir ver desde o primeiro até o último nos mínimo detalhe da construção disso daqui tá certo então é isso daí segue o instagram procura o leandro torneiro no instagram segue lá e é isso daí quem gostou dá um like aí se inscreve no canal e beleza pura está todo mundo com deus aí valeu e aí e aí